Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós temos aqui uma Toshiba, uma SEMP, né, nessa época aqui. É uma televisão de modelo TVC 10IL. É um modelo até que comum, né, não é um modelo difícil de achar. Essa aqui é uma televisão que a gente vai fazer o reparo, uma televisão de um inscrito aqui do canal. E, bom, ela tá ainda em orçamento, vamos ver o que tá acontecendo. O que o dono me falou, né, é que tava sendo usada e a tela fechou e ficou só o áudio. Então vamos ver o que tá acontecendo, né, vamos dar uma verificadinha na fonte, como sempre, né. Pode ser que algumas, eu não lembro exatamente nesse modelo, mas tem algumas TVs que se ela tiver problema na fonte ela funciona ainda o áudio. Mas a imagem pode sumir, né, porque o amplificador de vídeo, né, e o flyback, eles são as tensões mais altas da televisão. Então pode ser que se a fonte não tiver muito boa, o áudio funcione e a imagem não. Pode ser um problema no capacitor horizontal, pode ser alguma coisinha em relação ao flyback também, né, pode ser. Mas vamos ver, né, parece que essa TV tem algum componente, né, que está variado fisicamente. Vamos abrir, vamos abrir a televisão, vamos ver como é que ela tá. Eu não vou ligar numa necessidade, né, a gente já sabe o que tá acontecendo com ela. Vamos dar uma olhada, então, primeiro por dentro, se a gente acha alguma coisa que salta aos olhos, né, vamos ver. Bom, a TV tá aqui por dentro, né, tá bem limpinha, o proprietário já havia feito uma limpeza. E tá muito limpinha mesmo, tá muito boa, viu, muito legal. Tem um, eu reparei que tem um capacitor voando, porque essa televisão já tinha ido pra uma assistência já, né, anterior esse... Acho que esse era uma TV de um bom outro proprietário, eu já tinha ido pro conserto, se eu não me engano. Mas tá aí, ó, não tem nada, assim, de, pelo menos assim, capacitor, algum resistor fumaçado, nada, né. Só esse componente aqui, que inclusive o... O proprietário suspeitou, né, esse cara aqui, ó. Aparentemente é um diodo, ele tá ligado aqui no transistor de saída, no horizontal. Aparentemente é um diodo esse cara aí. Ele tá estranho, né. Um cara meio estranho aí. Eu vou ter que pegar o esqueminha, abrir esse aqui e ver o que que é que se trata esse cara aí. E tem aqui a presilha também, né. Do flyback, mas ela tá... Ela tá um pouquinho enferrujada, mas ela não está ruim. Ela lá embaixo já tá... Essas presilhas, elas enferrujam mesmo. Mas não há necessidade de mexer, não. Só que ele prende o... O ferrite, né, essa peça de ferrite é montada em duas partes, essa de baixo e de cima. E se uma delas ficar meio solta, ela pode ficar ruidosa, ruidoso, né, o flyback, ou pode ser até que ele nem funcione. Se tiver, se faltar, por exemplo, uma dessas peças de cima ou de baixo, ele já não funciona, né. Porque fica sem o núcleo. Isso aqui é o núcleo do flyback. Tá aí, ó. Vamos abrir aqui que eu quero ver que peça é essa, onde que ela é ligada. Baixar o esqueminha. E ver se é só isso, né. Fazer uma checagem geral aqui. Curto-circuito. Antes de fazer a ligação, eu não achei nenhum componente ruim, não. Bom, turma, eu já fiz aqui a verificação, já descobri o problema da TV. Acabei fazendo isso mais à noite e tava com pouco tempo, né. Mas essa TV aqui, ela tem dois problemas. Um a gente já desconfia que é esse cara, né. A gente já falou aqui. Mas ela tem um outro problema também. Um problema bem... Bastante curioso. E faça suas apostas qual que é o problema que ela tem. Bom, um deles, a gente viu que é esse diodo aqui. Eu já medi ele. Ele tá realmente aberto. Esse diodo aqui é um diodinho meio chato. Ele é um diodo... Ele é esse aqui, ó. Esse cara aqui. Um. Um TH61, até esqueci de pegar o datasheet dele aqui. Mas ele é um diodinho bem chato. Porque ele é de 1500 volts. De tensão reversa. Quer ver, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos tirar um pouco a luz aqui. Ele é 1500 volts e... Mas a corrente dele é baixa, 300 mili, né. Mas... Mas isso torna ele bem chato. Aqui, ó. O T67 que é horroroso, né. Ó. Um TH é 1500 volts, ó. A tensão... A tensão direta, ó. Dele é 300 mili. Esse aqui é sossegado. Se você olhar aqui no circuito, ó. A gente até poderia colocar um... Um F, ó. Ele... Ó. O pico desse circuito aqui, ó. É 900 volts pico a pico. Então, em tese, a gente conseguiria colocar até o 1N... 4... Um F... 4... 0... 0... 7. Porque aqui ele é diodo rápido. Tá vendo que ele tá na linha do horizontal? Esse aqui é a saída horizontal. Então, esse diodo aqui, ele tem que ser rápido. Então, ele não pode ser o 1N. Ele tem que ser o UF. 4... 0... 0... 7. E... Só que... O... Esse diodo, né. O UF. 4... 0... 0... 7. Ele é até 1000 volts. Então, a gente fica... Muito no limite. 900 pico e... Com o diodo de 1000. A gente fica sem... Coeficientes de segurança, né. Fica muito perto. A gente até poderia usar, mas é aquela coisa... A gente tem que pensar um pouco na segurança também, né. Eu vou tentar achar esse 1TH-6.1. Eu acredito que eu ache sim. E a gente vai colocar ele aí no circuito. Só que pra gente testar, eu vou... Utilizar o... O... O F4007 mesmo. Porque... Ele está dentro das especificações. Ele só fica meio perto do limite, né. Então, não tem problema. Vamos ligar a TV aqui. Só que antes também, eu quero fazer uma medida da tensão. Depois do diodo aqui. Aqui eu... Até o proprietário tava comentando, né. Que... A solda tá muito esquisita e tá mesmo. Tá ruim. Vou... Vou... Refazer essa solda aí. Ó. Vamos medir aqui a tensão. Só pra gente... Ter um dado a mais, né. Pra gente corroborar aí as... As coisas. Ó. A tensão que nós temos aqui... Tá, peraí. Que tá muito... Vamos colocar aqui uns 50 volts. Eu acho que tá dando uns 60 e poucos. É, 96. Até que tá bem... Bem mais alto do que eu imaginava. 96. Eu não sei quanto que é a tensão que tem que ter aqui. Mas... De fato, eu vou medir também com o diodo. Eu vou colocar aqui o diodo. Ele já tá até aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso... Ao vivo aqui. Vou ter que enganchar ele bem enganchadinho aqui, ó. Pra não dar nenhum curto. O que que acontece? Eu tô fazendo só um orçamento aqui, tá? Então... Não... Não quero mexer aqui no circuito. Ó. Vamos ligar de novo. Esse outro diodo que tá aí... O antigo. Ele tá aberto. Então não tem problema a gente colocar ele para trás. Se tivesse em curto, não. Aí... Peraí que eu vou... Eu vou ajustar aqui o osciloscópio. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí. Bom, tá em 100 volts ali o osciloscópio. Eu vou medir. Porque eu acho que vai dar uma tensão bem maior. Porque essa tensão de... 300 ela tá vindo pelo outro lado do circuito. Ela não vai dar pra medir não. Ela vai tá maior do que isso. Podia medir com um multímetro, né? Eu não sei onde que tá o multímetro. Bom, a segunda coisa que eu quero fazer aqui é medir a fonte. Pra ver se ela tá boa, né? Essa fonte aqui, ela é de... Opa, tá fora aqui. Mas ela é de 117 volts. Aqui, ó. 117. E eu vou medir... Eu vou medir nesse resistor aqui, ó. Aqui, ó. Esse resistor aqui. Esse resistor aqui. Esse aqui é o ajuste, né? Da fonte do B+. Aqui, ó. Eu vou medir nesse lado aqui do... Do resistor. Esse resistor, esse resistor verde aqui, ó. Cadê? Cadê? Tá vendo, ó? Bem no centro da tela ali. Eu vou medir ali. Deixa eu ligar aqui o celuloscópio. A gente aproveita medindo com o celuloscópio. A gente já aproveita e vê o ripple também, né? E a gente já sabe a condição do capacitor. Bom, espero que ligue, né? Eu soldei aqui do jeito que tava, né? Ligou. Tá, ligou. Ah, eu acho que eu não mostrei a tela, né? Ela tá escura ainda, tá? Os controles de brilho e contraste estão no massa. Acho que na empolgação eu até acabei de falar isso. Porque ela tem dois problemas, né? Ou dois problemas eu falei. Mas vamos medir aqui a fonte. Pra gente saber que a gente tá lidando com alguma coisa boa, né? Ó, aqui, ó. Cento e... Aqui tá dando 112. Tem um pico a pico de 12. Tá bom. Tá bem... Não tá ruim, não. Essas televisões mais antigas, elas... É, suportam bem o ripples e... E uma variação, né? Uma faixa de variação é uns 10%. Na sua atenção de bem mais. Então ela tá boa, sim. Não tem que a gente ficar procurando pelo em ovo aí, não. Mas acontece que a fonte não... A fonte não, perdão. A tela não lia, né? O que será que é? Eu confesso... Tenho que confessar que... Não é confessar, mas assim... Eu percebi esse problema na observação do circuito. Veja que é... O que é o circuito, né? É um componente que tá ruim, mas ele não está visualmente ruim, não. Aqui tem a placa de cinescópio, né? As soldas... O tubo... Agora repara bem ali no tubo. A gente tem um capacitor ali, a laranjinha lá atrás, ó. Mas... Não sei se vocês estão reparando, mas não tem filamento aceso aqui, não. Deixa eu ver se a gente só consegue ver por aqui, ó. Mas o filamento... Deixa eu ver se... Tá bem escuro aqui, né? Dá pra ver que não tá... O filamento não tá aceso, ó. Aqui será que o tubo queimou? Será que soltou alguma solda? De onde que vem esse filamento, né? Pode deixar ele ligado, não tem problema, não. Bom, se a gente for ver aqui, ó. Vamos procurar aqui o filamento, né? Como que é o... Eu já percebi aqui que o filamento não está acendendo. Vamos ver o que que... Onde que liga, né? O que é que acontece com esse filamento aí. Aqui, ó. Bom, primeira coisa é... A gente vê que não tem. Eu olhei pra ver se não tinha algum fio solto. As soldas não tão muito interessantes. Eu vou refazer algumas delas, inclusive. Mas não tem nenhuma solta. Nada assim, né? Filamento, provavelmente... Esse marrom e esse preto, ó. Porque o filamento... Um dos lados do filamento aqui, ele vai pro terra. Tá vendo? Esse aqui é o filamento. Um vai pro terra. E o outro lado, ó. Ele passa no resistor aqui. De 3.3 por 2 watts. E daqui, ele segue pro ponto 10. Provavelmente é do flyback, né? Essas televisões aqui, geralmente... Geralmente já vêm do flyback. Tem algumas que vêm... Do transformador. As mais antigas vêm do transformador da fonte. Mas essas mais novinhas aí dos anos 80 já vêm aqui do flyback. Então aqui, ó. Nós temos o ponto 10. Tem até escrito aqui, ó. Para o filamento. Aí daqui, ela vem pro flyback. Então daqui, ó. Esse horizontal tá funcionando. Esse lado também tá funcionando. Então a única coisa que pode dar problema aqui é o filamento, propriamente dito. Alguma solda fria, algum cabo. E aquele resistor lá. Aquele resistor, realmente, ele... Não bate... Com o... Com a inscrição aqui dessa televisão. Mas o circuito é o mesmo. Só que se você for procurar aquela inscrição de resistor lá... Você não vai achar... Vai ser outro resistor. Tá vendo? Vai ser resistor R924. Se você procurar ele aqui, você acha. Mas é outro resistor. Então... É... Tem que ter esse traquejo, vamos dizer assim. Tinha um professor que chamava isso de traquejo. De... Você olhar o resistor. Aqui no caso, né? Nesse caso aqui. Olhar o resistor e perceber que ele não é... Não é o... O mesmo, né? Não faz sentido. Não faria sentido. Na prática, você vai pegando essa... Esse traquejo, né? Então vamos tirar ele daqui. Vamos tirar a plaquinha daqui. O que que eu vou fazer? Como eu tô fazendo só um orçamento... E eu quero ter certeza... Eita, mas é difícil. Eu quero ter certeza que ele é o problema. Como que eu sei que é esse resistor? Porque ele vem aqui, ó... Desse fiozinho marrom. Eu nem segui esse fio marrom aqui pra cá. Mas ele vem ali perto do fly, ó. O que é já um bom indício, né? Mas eu percebi que ele vem aqui da área do fly... Passa por esse resistor e entra no tubo. Então... Provavelmente ele é o do filamento. Aí você segue aqui, ó. Ele vai dar no quarto pino. E... O filamento... Esse... Eu não cheguei a verificar esse tubo aqui. Mas geralmente quando o filamento é o 4... Ele entra no 4... Ele sai pelo 5, vamos dizer assim, né? Ele é ligado no 4 e o 5. Aí eu fiz uma medição aqui... De curto-circuito. O filamento é um curto-circuito. Então no 4 e o 5 deu curto. Então... Tudo indica, né? Que ele é o filamento. Tem que tomar cuidado que tem alguns tubos que... Não... Entre um pino e outro dá curto-circuito. E não é o filamento. Então... Né? Só pra deixar claro aí, né? Pra... Fazer todas as possibilidades pra não acontecer de... Alguém que tá aprendendo acabar se confundindo. Então... Não é porque tem curto que é o filamento. Mas... Quando é o filamento tem que ter curto. Senão ele tá aberto, obviamente. Medindo aqui o 4 e o 5. O 4 e o 5 é... É um clássico, né? De ter o filamento nos pinos 4 e 5. E aqui tava em curto. Então... Tudo indica que não é... Problema nem no tubo. Pode ser a 10 until no soquete. Mas é muito provável que seja no... No resistor. Medindo esse resistor. Eu já medi ele. Ele tá aberto. Então o que eu vou fazer? Eu peguei um outro resistor aqui. Só pra testar, tá? Aqui é o ajustamento. É um de 4... Esse aqui é um de 0,47. É um pouquinho mais baixo que esse. Mas pra testar não vai ter problema não. Ele é um... Esse aqui é um resistor de segurança. Então... A gente não poderia... Tem que procurar substituir pelo mesmo, né? E... Nesse caso aqui, tá vendo que ele é um cerâmico? Esse é resistor cerâmico. Por que que tem resistor que é cerâmico e tem resistor que não é, né? Esses outros mais comuns tem vários tipos. Mas um dos tipos de resistor é esse cerâmico. Ele é o que é conhecido também como resistor anti-chama. Se ele abrir, passar muita corrente, ele esquentar muito, ele não pega fogo. Porque essa cerâmica, revestimento de cerâmica branca, ela impede que ele pegue fogo. Esse aqui não, por exemplo. Esse aqui, ó. É um resistor indutivo. Você pode até ver o... Ele é um filamento. Dá até pra ver o... Tá vendo que ele aparece um fiozinho enrolado por baixo dessa... Pintura? E é mesmo. Ele é um fiozinho enrolado aqui. Então esse aqui é um resistor que se chama resistor indutivo. Ele tem propriedades resistivas e de indutores. E tem algumas aplicações, né? Para ele, que agora no momento não convém. Mas assim, existem vários tipos de resistores. Então esses resistores cerâmicos é sempre importante substituir por outro resistor cerâmico. Porque ele é um requisito de segurança, né? É um resistor anti-chamas. Mas pra gente fazer um teste aqui, não vai pegar fogo, né? Eu espero, pelo menos. Não tem nada que indique que vai pegar fogo. Ele pode até queimar. E como que a gente tá fazendo um teste, a gente sabe que... A gente vai ficar observando ele e também não tem tanto problema. Qualquer coisa a gente... Desliga aqui, né? Vamos colocar ele só pra ver se volta ou não o filamento. Tem que voltar, né? E... E ver se a gente já aparece alguma coisa na tela. Vamos fazer essa verificação aí. Dá pra medir esse resistor... Com a placa no tubo. Porque se você medir... É um curto circuito... Se você medir curto circuito... É... Porque como é um resistor de baixa resistência, você tende a medir curto circuito. Mesmo que você medir a resistência... Não vai funcionar. Porque, ó... Um lado ele tá no terra... Do resistor. E o outro lado do resistor... Ele também tá no terra, entre aspas, né? Quando eu falo que tá no terra, ele tem uma resistência muito baixa. Aqui, ó... Ele vem pra cá... Tá vendo, ó... Ele vem aqui... E aí ele já vem aqui pro terra. Ele passa por um resistência aqui do flyback. Mas esse resistência tem resistência muito pequena. Então... Isso significa que tanto um lado... Do resistor... Ele... O filamento também tem resistência pequena. Então, tanto um lado do resistor... Ele tá numa resistência muito pequena com terra. E o outro lado também. Ele tem uma resistência muito pequena com terra. Então, quando você medir aqui... É como se estivesse medindo terra com terra. Então, você vai... Parece que o resistor tá bom... Mas, na verdade, ele tá aberto. Porque você tá medindo as resistências no terminal dele. Então, você tem que tirar... O... A placa daqui pra medir. Se você medir aqui, vai dar... Você vai medir terra e terra. Então, não vai dar certo, não. Bom, eu coloquei o resistor por esse lado aqui. Soldei ele. Fica até melhor, né? Eu não queria soldar... Eu não gosto de... Soldar assim, quando eu tô fazendo o orçamento. Cadê o... Mas, aqui, nesse caso, vai ser necessário. Vamos ligar aqui. Ó, o filamento já acendeu. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Televisão funcionando legal. Filamento aceso. Agora... Por quê? Se tem alguma coincidência queimar esse diodo e esse cara aqui, eu não vejo. Ou se foi uma fatalidade, ia acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Óbvio que eu vou dar uma checada aqui no circuito ainda. Nas tensões, principalmente. Quero também descer aquele capacitor ali. Mas eu não vejo nenhuma relação muito direta. A não ser que, sei lá, eu dei um surto aqui no... Pico aqui no horizontal. Aí queimou o diodo. E esse pico no horizontal, ele é proporcional aqui, né? Porque as espiras estão no mesmo núcleo. Então é proporcional aqui no filamento. Pode ser que tenha aberto, eu não sei. Mas não tem muita... Uma relação direta. A não ser essa que eu consigo pensar do pico aqui no horizontal, né? Mas é isso aí, ó. A gente já... Tá aí, ó. Funcionando. Eu vou passar o orçamento. O que é o seguinte, tá? Infelizmente, eu não consegui achar de jeito nenhum um resistor cerâmico. Nem sequer me usando as minhas sucatas, nem nesses outros que eu tenho aqui. Esse é um valor bem específico, 0,68, né? E por 2 watts a potência. Você não pode alterar a potência. E o valor aqui, como é resistor de segurança, também não é bom a gente mudar, né? Então o que que eu vi? Eu não achei de jeito nenhum esse resistor. Talvez você tenha que procurar num... Eu procurei na Santa Feigênia, né? Talvez você tenha que procurar em algum outro lugar. Eu vou ver se acho na internet. Mas o que que eu tava falando com o proprietário, né? Vou colocar um resistor comum aqui, no lugar. Até soltou. Esse aqui é um de 0,68, de 2 watts. Por que que aqui foi colocado um resistor cerâmico, né? Porque eu acho que até chega a comentar. Porque esse resistor cerâmico tem uma proteção contra fogo. É uma proteção contra... Pra ele não se estendiar. É que esses resistores aqui, se você passa muita corrente, eles com vermelhões, né? E pode, eventualmente, pegar fogo. Isso é mais comum em fonte. Nas fontes de televisão, não. Você tem que colocar um cerâmico mesmo. Não tem jeito. Porque fonte de televisão, ele puxa muita corrente, né? Então, não é legal substituir por resistores comuns. Mas aqui nesse caso, como é do filamento, eu até considero que seja um preciosismo aqui da SEMP ter colocado um resistor anti-chamas aqui. Porque realmente não vai puxar tanta corrente, né? Dificilmente vai incendiar um... Tudo bem, tem relação também com a potência do componente. Mas eu não vejo tantos problemas. Até mesmo porque o... É muito raro você ver resistor de anti-chamas no filamento do... No circuito de filamento. Às vezes é difícil até de você ver resistores, né? No filamento. Quando tem, são resistores comuns mesmo. Que é só pra ele dar uma proteção e ele vai abrir. Ele é um pouco lento, né? Esse aqui é um pouco lento. Mas não tem grandes problemas. Mas esse circuito não é um circuito problemático, né? Que a gente conhece que é problemático. Até mesmo porque também ele fica no secundário aqui do... Do trafo. Mas enfim, né? Eu vou colocar um resistor comum aqui. Eu fiquei de... Eu fiquei de procurar aí pro proprietário aí... Um resistor e um diodo também. Esse diodo aqui... Tá descontinuado. Ele é o resistor original dele é de 1500 watts. É um 1TH61. Também é outra coisa que eu rodei lá a Santa Efigênia inteira. Não consegui achar em lugar nenhum. Eu vou... Eu tenho uns outros locais aqui que eu posso procurar também. Com a esperança mais ou menos. Só que como o proprietário está querendo a TV com certa rapidez... Eu combinei o seguinte... Eu vou deixar esse diodo aqui que ele está dentro das especificações, tá? Ele não está fora das especificações. Ele só é um diodo que fica muito perto do limite. O que não é bom em eletrônica principalmente, né? Você tem que colocar um coeficiente de segurança aí. Então... Mas por enquanto vai ficar ele. Pode ser que ele dure pro resto da vida, né? Ou até ficar velho e fatigar. Como pode ser que daqui a um mês, eu não sei, né? Se deve haver algum surto ou alguma alteração de tensão. Como ele está muito perto do limite. Pode vir a acontecer. Eu duvido, pra dizer a verdade. Eu acho que não vai acontecer, não. E como o proprietário ele quer... Com certa rapidez, eu combinei assim. Então, eu vou fazer... Vou deixar esse diodo aqui. Vou colocar esse outro resistor aqui. Vou ficar na procura dos componentes ideais aqui. E quando eu achar... Se ele quiser trazer de volta, eu faço na garantia. Não tem problema. Ou então, se ele... Ou se der algum problema. Ou se ele não quiser trazer. Só quiser trazer quando der algum problema. Se der algum problema, aí a gente faz a troca. Não tem problema, não. Sendo nesses dois... Esse aqui, né? Eu já estou até desconsiderando o problema nele. Mas esse aqui, pode até ser. Então, mesmo que venha dar problema daqui seis meses, um ano. Queimar. A gente quiser trocar. E precisar trocar, né? Se eu tiver o outro aí. E a gente coloca. Sem custo nenhum. Tá? Então, ficou combinado assim. Então, eu vou fazer isso aí. Vou colocar esse cara aqui. Esse outro diodo aqui. Vou dar uma ressoldada aqui. Descer aquele capacitor ali. Fazer os... E deixar ele em teste. Vou deixar bastante em teste, tá? E se não ocorrendo nenhum problema, aí... Já vou combinar aí com o proprietário pra vir buscar. Não é... Pra você ver. Como que achar o problema desse dever não foi difícil. O difícil foi achar as peças, né? Tanto é que eu ainda nem achei. Só uma observação antes de finalizar tudo aqui, né? Relação às soldas. Vou dar uma olhada como que ficou agora a solda. Aqui, ó. Uma coisa que é importante observar é que... Você tá vendo como que você consegue perceber que a solda grudou na chapa aqui, ó? Ela fica tipo uma meia gota assim, né? Vamos dizer. Dá pra ver bem. Ela não fica... Pedacinhos e nem bolota. Nada disso, né? Então... Só uma possível causa de deixar a solda não assim bonitinha, né? É ferro de solda frio ou que não esquenta muito. Porque pra você... Não esquenta o suficiente. Pra você soldar uma chapa... Ou uma... Principalmente um componente que tá no dissipador. Ou de repente... Tem alguns terras que ficam aqui no chassi. Você precisa ter um ferro de... Assim, na minha opinião, pelo menos de 50 watts. Eu uso de 50. E serve muito bem. Foi aqui que eu fiz essas soldas aqui, né? Com esse ferro de 50. Ele fica muito bom, tá vendo? Ele tem uma... Ele tem que conseguir... Transferir o calor, né? Não é em tanta temperatura. Mas é mais transferir... Uma quantidade de calor rápido o suficiente pra você conseguir... Soldar. Então... É importante sempre... E também sempre usar fluxo, né? Usar o fluxo de solda. Pode ser aquele nojentinho mesmo. É só dar uma limpada depois. E... E aí fica bom, né? O fluxo de solda, ele ajuda a distribuir também o calor mais rápido e uniforme. Então, ferro que consegue fornecer o calor pra chapa. O fluxo que uniformiza e também ajuda a espalhar o calor. Aí você consegue... Não é... Precisa de muita... Muito mais coisas não. Só isso aí já tá bom, né? Então, agora chegou a hora. Eu vou só colocar isso aqui no lugar. Ah, não. Deixa eu... Eu vou descer também o capacitor ali. E a gente já vai realizar uns testes. Ah, eu liguei a TV aqui. Volume no máximo. Falei... Caramba. Será que deu problema no potenciômetro? Tô fazendo uma análise, ó. Soltou o fiozinho. Agora eu vou ter que ver onde que é. Ah, tá. Eu acho que já sei onde é. Ele é aqui, ó. Aquele 23 ali. Eu só vou dar uma confirmada ali no esquema. Mas é isso aí mesmo. Porque esse fiozinho preto, ele vem pra cá, ó. Que susto, hein, galera? Eita, não é isso. Eita, não é isso. Olha só. Mais um fiozinho solto aqui, ó. Esse fio aqui, eu... Acredito que seja o da lâmpada, porque ela apagou. Tá solto. O problema disso aqui não é nem tanto ele... Tá com a lâmpada apagada, mas isso aqui pode encostar em qualquer lugar, tá? Agora pra tirar isso aqui, eu vou ter que... Eu espero que só removendo esses parafusos a gente consiga acessar. Aqui tem alguns fios aqui, né, ó. Esse fio é comprido. Caramba, vou ter que fazer uma revisãozinha geral aqui nessas... Esses fios aqui estão soltando, né? Deve ter sido alguma manutenção anterior, porque eles dão várias voltas. Quer ver, ó? Vou pegar um aqui pra gente ver, ó. Esse vermelho aqui, ó. Eles dão várias voltinhas, tá vendo? Esses que estão soltando estão com uma voltinha só. Então, já foi mexido. E como foi colocado, ficou muito frágil. Ah, e uma coisa antes, pra não fazer outro take, ó. Eu acabei substituindo esses caras aqui, ó. Esses capacitores aqui, ó. Tá estranhão, né? Tá estranhão? Meio deformado, meio estufado. Eu achei ele muito estranhão, ó. Esses capacitores aqui de tensão mais alta, esse aqui é 250. Eles estragam bem fácil. Bastante facilidade. Então, já troquei. Tá aqui, ó. Esse verdinho ali, ó. Eu pus um de 10. Não tem problema não, que é filtro. Então, vamos lá. Vamos ver se esse cara aqui... Tem que estar com um pouco de problema aqui na cor aqui em cima. Eu tô sem o padrão de barras aqui comigo. Eu vou verificar o que que é. Acho que deu ruim pra esse cara, ó. Vazou. Empelotou. É um capacitor de 1 micro, hein. Não, parece... Eu não tenho certeza de onde ele é. Se é do... Processamento de sinal de cor. Ainda preciso dar uma olhada, porque o esquema não tá batendo. Mas eu fiz uma troca também de alguns caras aqui, ó. Esse aqui é do acoplamento vertical, ó. E tá ruim já, ó. Começando a vazar. Acabei resolvendo fazer uma revisão de capacitores, né. Esses dois estavam meio zoados. Esse aqui é o... Filtragem do vertical. Não tem mais aqueles problemas. Eu tava achando estranho mesmo, que quando eu... Peguei a TV, eu vi que ela tava muito esticada, né. Aí quando eu diminuí... Aí que apareceu aquele probleminha da... Da falta de cor aqui em cima, talvez. Quando a pessoa comprou a TV, eu já vi... Tinha algum certo problema nela. Eu só troquei um capacitor, na verdade, a mais. Porque eu reparei que ele... Olhando, né. Visualmente, eu reparei que ele tava muito ruim. Ele vazou também. Esse é da vertical... Se eu não me engano, é do vertical também. Péssimo estado. Eu reparei que em cima ele tava meio zoado. E... Aí eu resolvi tirar ele pra ver. E olha aí, ó. Esse capacitor dos Philips, eles são meia boca, pra dizer a verdade. Apesar que... Vamos ser sinceros, né. Esse capacitor aqui já tem... 35 anos, né. Esse cara aqui é de 86... 34 anos. Tá legal a cor, não. Ela... Parecia que tinha ficado boa, né. No vídeo, mas óculos padrão de barras. Tá piscando as cores em cima, ó. Tá um pouco clara. Parece muito com... Filtragem de alimentação, né. Só que o detalhe que essa TV aqui... Os... Circuito RGB dela... É alimentado pelo B+. Não tem outro capacitor. Bem mais, a gente viu que tá bom, né. Será que ele estaria causando isso? Difícil. Vamos ver se eu descubro. A alimentação aí do CI da... Da cor. É que eu tô sem esquema, né. Esse esquema aqui não tá batendo, então ficou mais difícil. Depois de algum tempo de teste... Eu não lembro se eu tinha testado o som, mas o som tá ruim. E... Ó como é que tá a tela, como que ele ficou. Foi ficando vermelha, 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 vermelha. Ó, turma aqui. Já descobri o problema, mais ou menos. O que é meio que padrão, né. Quando acontece quando a tela fica vermelhona assim. Ou qualquer outra cor, né. É o problema de alimentação no resistor. Perdão, no transistor. Às vezes o transistor tem defeito, problema no sinal. Mas geralmente é alimentação, né. Esses transistores, eles... Tem um resistor de potência alimentando o coletor. Aqui, então, vamos medir. Esse cara aqui, ele tá aberto. Acho que eu comentei, né. Então, vamos medir. Ele já tá aqui o fio enganchadinho aqui. Até se podemos segurar ele aqui, ó. Pra ter certeza. E vamos medir aqui, ó. Ele não mede nada, tá vendo? Esforçando um pouquinho aqui, ó. Não marca, não mede nada. Vamos medir em outro pra comprovar se... Às vezes ele é, sei lá, 47K, não sei, né. É meio... Não tem resistor tão alto, né. De coletor aqui nesses transistores, mas, né. Vai que... A gente podia mexer ele também no... No multímetro, né. Mas é mais... Vamos medir aqui pra gente saber o que é que a gente tem que medir. Ó, 10K. Esse aqui tá medindo 10K. Esse aqui também mede 10K. Ah, esse aqui tá aberto. Então, o que que eu vou fazer é o seguinte. Vou tentar identificar... Eu sei que ele é 10K, vou identificar a potência dele. Tentar não, vou ter que identificar, né. Talvez pelo esquema, não sei. O esquema ali tá um pouco diferente, né. Mas... O ideal seria a gente conseguir ler, né. No corpo dele. Mas eu vou fazer a substituição aí. Vamos ver se vai voltar o vermelho. Vamos testar 12K. Vamos ver. Já tá o sinal aqui, ó. Filzinho vermelho aqui. Tá aí, ó. Funcionou perfeitamente. Só pra gente aumentar um pouco o vermelho aqui. Aí, ó. A gente vai ter que... Resistorzinho de alimentação, ó. Aqui é a alimentação do amplificador, ó. 29. E aqui é... Aqui temos um resistor aqui. E aqui nós temos... Eu comecei a desconfiar bastante também dessa alimentação. Até uma forma de desconfiar. Que os resistores são tudo altos. 160, 250 volts. E aqui só tinha 30, então tá estranho, né. Aqui, ó. Tem uns 110. Desse lado do resistor, ó. 106. Do outro lado aqui, ó. Temos 34. Então, a gente tem... Eu vou remover. Esse aqui é um resistor de 160. Eu já medi, ele tá aberto. E eu vou colocar um outro resistor aqui. De um valor aí aproximado. Só pra ver se o som vai voltar legal. Eu acredito que sim. Vamos ver, né. Defeito. Não é de 560, é de 56. É que o resistor tá meio zoado. Mas é de 56. Ó como que tá bom o som agora. Se a gente medir aqui. Ó lá. 106. Certinho. Queimou. Durante os testes, queimaram dois resistores. Aqui é a televisão. Eu acabei colocando no lugar do diodo lá. Coloquei dois diodos em série. Não é uma boa ideia ficar colocando diodos em série em paralelo, né. Porque como eles são diferentes entre um e outro. Quando você coloca eles em série, por exemplo. Cada um pode ficar sobre uma tensão diferente. Vamos dizer assim. Ter aço de puxar uma tensão diferente. Então. Em vez de a gente ter 500 e 500 volts, né. No caso, ter 1000 em cima dos dois. Um pode ter 400, outro 600. Coisas de... De semicondutor, né. Que nem amplificadores de áudio que você tem que pegar para casado. Porque eles dão diferença entre um e outro. Diferenças consideráveis, né. Então é sempre bom... Deixa eu... É sempre bom a gente ficar de olho em... Colocar diodos em série ou em paralelo. Pode ser que nem sempre dê certo. Você pode colocar resistores. Dependendo do caso, né. Aqui no nosso caso em paralelo. Porque aí o resistor, ele... Ele dá uma igualada nas tensões. Mas... Como a gente aqui está trabalhando um diodo só. Ele já... Está dentro das especificações. Então a gente não precisa se preocupar com isso. É só para diminuir um pouco a carga nele. A tensão, né. Então vamos ligar aqui. Pera aí. Deixa eu colocar... Uma transmissão. Uma transmissão. Arranha a recepção. Deixa eu ajeitar a recepção aqui. Pera aí. Ah não. Até ajeitou. Bom. Aqui ficou o seguinte. Está o áudio. Está funcionando. Ela já ficou testando há muito tempo. Aqui é uma... Aqui é uma questão de recepção, né. A recepção não está muito legal. Tem que ajustar a antena. Aí, melhorou. Desculpe. O problema... Da cor aqui, ó. Que tinha aparecido. Como que era um problema que não estava definido no orçamento, né. Conversando com o proprietário. A gente resolveu deixar assim por enquanto. Mais para frente ele vai ver se ele... Mexe nesse problema. É um problema sutil. Não é muito evidente, não. Eu tentei fazer algumas coisas que estavam ao meu alcance. Por exemplo, eu fiz um recap ali na área, né. Fiz um recapzinho também de filtragens. E... Bem agora vai começar a musiquinha. E no fim, acabou que não resolveu, né. Talvez descendo o CI, a gente ia ter que começar a pesquisar outras coisas. E fatalmente ia ter que alterar um pouco o orçamento, né. Que o orçamento aqui ficou meio em cima. E... Talvez descer o chip, trocar algum... Algum trimmer. Ou procurar algum resistorzinho lá, variando. Alguma coisinha assim, né. E demoraria um pouquinho de tempo. Mas só para a gente ver aqui, ó. Controle de brilho. Contraste. Cor. Aqui em cima, ó. Ficou um pouco... O vermelho, ele fica um pouco mais escuro. Não é muito simples de perceber, né. Você percebe mais quando a cor tá meio fraca. Aqui assim, ó. Não é muito perceptível, né. Mas a linearidade dele tá boa. O tubo tá muito bom. Tá bem focado, tá vendo. Ó o branco e preto. Aqui nós temos um controle de... Tonalidade. Por isso que ele fica mais vermelhado e mais azulado. Com a cor a gente fica mais fácil de a gente perceber esse efeito, ó. Aliás, fica... Fica alterando as cores, tá vendo. Aqui fica mais quente e aqui fica mais frio, vamos dizer assim, né. Controle de tonalidade. Mas a televizinha ficou bem bacana. Infelizmente não deu pra tirar, ó. O problema do vermelho. No celular eu acho que nem quase vai se ver. Quem sabe numa próxima oportunidade, né. A gente consiga mexer nisso aí. Mas a TV ficou muito legal, viu. Ah, tem musiquinha. Não posso deixar muito tempo. Mas tá aí, né. Bem bacana. Tinha um problema também de recepção, que ela ficava chuviscando. Eu acho que eu cheguei a comentar. Agora tá bom. Lembrando também que se for ligar cabo, né. Quando a gente liga cabo aqui na antena do videocassete, tem que se atentar muito bem ao cabo que usa. Eu tenho um cabo aqui que ele fica meio chuviscado, porque o cabo é ruim mesmo. Ele tem que ter a impedância correta, né. Mas tá aí, ó. Ficou muito legalzinha a TV. Uma TV muito bonita, muito boa qualidade, né. Ela mereceria um recap completo, apesar de a gente quase fazer o recap inteiro da televisão. Trocar os streamers, né. Os streampots deles. Ó, aqui dá pra ver legal que tá um pouquinho mais escuro aí em cima. Mas tá aí, né. Finalizando a TVzinha. TV bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, hein, turma. Valeu.